Ir ao encontro dos cidadãos, dando-lhes a conhecer os relatórios de contas e as atividades municipais realizadas durante o ano, é o objetivo da iniciativa que foi levada a cabo em 2008 em Baião e que ainda hoje prevalece. Uma medida autárquica que é vista com bons olhos pelos munícipes que se mostram satisfeitos com o Executivo. Eu acho que isso deve ser mesmo uma coisa que todos os presidentes da Câmara devem fazer e de junta. Acho que o presidente, portanto, temos tido um bom presidente, a norma do Conselho de Baião, portanto, lá está o povo, está tudo bem. Esta iniciativa de prestação de contas e de ouvir as dúvidas dos cidadãos surgiu como forma de mostrar aos munícipes onde foi aplicado o dinheiro público. Sentimos que, de facto, prestar contas, apresentar o relatório de atividades e as contas relativas ao ano anterior na Câmara e na Assembleia Municipal acabava por não ter, digamos, o reflexo público que nós desejávamos. No sentido que os municípios, os cidadãos, conheçam o modo como nós aplicamos os dinheiros públicos. Quais são, digamos, as áreas de prioridade do município em termos de investimento, quais são os recursos que nós, no fundo, temos para gerir e qual é a razão de ser dessas prioridades. Prestações de contas aos cidadãos de Baião, um concelho que apresenta uma boa saúde financeira, visto ser considerado o município menos endividado do Distrito do Porto em termos relativos.